Meus amigos, estamos aí em mais uma questão na web, vamos seguir para a questão de número 15 do nosso PDF. Lembrando que aqui embaixo você tem o link para fazer o download dessas questões desse PDF e poder acompanhar o nosso material. Bora lá? Então vamos lá. Questão de número 15, fala o seguinte, veja. Com base na instrução CVM nº 555 de 2014 e suas alterações julgue, a amortização de cotas de um fundo de investimento consiste no pagamento uniforme de parcelas das cotas, sendo sua efetivação independente do disposto no regulamento ou deliberação da Assembleia Geral dos Cotistas. Zander, eu nem estudei fundos. Então saiba de uma coisa, nada vai contrariar a Assembleia Geral de Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas é a autoridade máxima dentro de um fundo. Assim como numa recuperação judicial, a Assembleia é sempre a autoridade máxima. No caso de uma recuperação judicial, a Assembleia é composta por devedores. Então, errado por excelência. Falou para você que Nananã vai ser independente da vontade da Assembleia, pode, sem medo de ser feliz. Mas, de maneira geral, essa questão vai estar errada. Porque a Assembleia é composta por todos os cotistas. Então, você precisa, você, você, né, é a autoridade geral, porque assim, são os cotistas definindo sobre o destino dos seus fundos, dos seus dinheiros, do seu dinheiro. Pode haver, para ser uma exceção isso, tem que ser uma questão muito fora da curva, sabe? Tipo, em Assembleia Geral definir, não fazer alguma coisa que é contra a lei, sabe? Mas, ó, vamos ver o que a instrução normativa 555 nos diz aqui, ó. Ela começa a falar sobre a questão no artigo 37, ó. Onde ela fala sobre o resgate dos fundos, ó. Deixa eu ver como é que está na tela aqui para você, ver se está bem para você poder enxergar. Não está, então eu vou tentar colocar um pouquinho de destaque nisso, só porque nessa questãozinha aqui, me parece que é bem importante que a gente tenha isso aqui bem destacado, ó. Vamos lá. Vou colocar para o ladinho aqui e vou deixar um pouquinho maior aqui, ó. Pronto, ó. Ó. Então, vamos lá. Vamos deixar um pouquinho para o lado aqui, ó. Veja o que ele nos diz aqui, ó. Veja o que ele nos diz aqui, ó. Artigo 37, ó. Do resgate e amortização. O resgate de cotas de um fundo obedece as seguintes regras. O regulamento deve estabelecer os prazos entre a data do pedido de resgate e a data de conversão das cotas e a data do pagamento do resgate. Quando você quer sair de um fundo, você quer pegar as suas cotas e converter em dinheiro. Todos os dias as cotas são precificadas, porque todos os dias muda o valor disso. Você está com dinheiro no fundo, esse fundo está aplicando em vários tipos de investimentos. Alguns estão dando dinheiro e outros não. Então, por que você participa de um fundo? Porque você quer ganhar um alto dinheiro, né? Um dinheiro grande, um valor grande monetário, sem ter um grande valor. Então, você entra com mil reais, dois, três, num fundo de milhões de reais. E esse fundo está aplicado em várias coisas. Todo dia está precificando. Quando você resolver sair, o fundo aberto, você sai de maneira mais ágil. Fundo fechado demora um pouquinho, tem que achar alguém para pôr no seu lugar. Mas quando resolve sair, eu preciso primeiro ter claro quando. Porque se todo dia muda o preço, eventualmente se for um fundo... Quando você deseja... Quero sair hoje, tá? Vou precificar com o dia de hoje? Vou precificar com o dia de ontem? Ou como você vai receber amanhã, precificarei com o dia de amanhã? Tem que ter essa regra. Quando que será precificado o valor da tua cota? Ok? Então, isso, ó. O regulamento vai estabelecer os prazos. Qual é o prazo? Para a data de pedido para você resgatar. Quero ir embora, quero o meu dinheiro. Data para converter as cotas em dinheiro. E data para o pagamento do resgate. Aonde estará isso? No regulamento. Lembra aqueles papéis, daqueles documentos todos que você vai ter? A conversão da cota deve se dar no valor da cota do dia, na data de conversão. Ó. Então, a conversão das cotas deve se dar pelo valor do dia, na data de conversão. Observado, se for o caso, a forma de cálculo da cota do dia admitido. Ok? O pagamento do resgate deve ser efetuado em cheque, crédito em conta corrente ou ordem de pagamento, no prazo estabelecido no regulamento. Que não pode ser superior a cinco dias úteis. Contando a data de conversão das cotas. O regulamento pode estabelecer um prazo de carência para o resgate. Com ou sem rendimento. Salvo a hipótese do 39, é devido ao cotista uma multa de 0,5% do valor do resgate a ser pago pelo administrador do fundo. No dia, por dia de atraso no pagamento do resgate a cota. Então, se o administrador atrasar o pagamento para você, ele vai ter que pagar uma multa. O fundo vai sendo penalizado. Fundos abertos podem realizar o resgate compulsório de cotas, desde que o resgate obrigatório de cotas, desde que o regulamento ou a Assembleia Geral de Cotistas autorize e determine claramente a forma e condição por meio do qual haverá esse resgate compulsório. Seja realizado de forma equânime, simultânea e proporcional, para que não tenha um enriquecendo mais do que o outro, de maneira indevida. E não seja cobrado taxa de saída. Aí eu posso ter a saída, o resgate obrigatório, o resgate compulsório. Artigo 39, desde que expressamente autorizado pelo regulamento do fundo. Quando você entra no fundo, você fica ciente do regulamento e assina esse regulamento. Ou pela Assembleia Geral de Cotistas, que é a autoridade máxima ali dentro. O fundo pode realizar a amortização das cotas. Sendo autorizado pela Assembleia ou pelo regulamento, o fundo pode realizar a amortização das cotas. O que é isso? Isso é a instrução normativa, o texto consolidado da 555 da CVM. Portanto, a amortização das cotas do fundo de investimento consiste no pagamento uniforme das parcelas. Sendo sua efetivação independente do disposto no regulamento? Ou ainda de deliberação? Não. Não pode ser independente. Imagina, se está fora do regulamento e fora da decisão da maior autoridade ali dentro, não tem como. Por isso, questão errada. Beleza, meus amigos? Então, é isso. Acho que foi legal. Foi bom ter dado essa explicação um pouquinho mais ampla. Lembrando, nossa ideia aqui é fazer de uma forma que você possa extrair algum conhecimento da questão, além de marcar certo ou marcar errado. Por isso, se você gostou do vídeo, é muito importante que você dê um like para a gente continuar trabalhando, compartilhe com teus amigos e te inscreva no canal. Beleza? Aqui embaixo está o PDF para você. A gente se fala no próximo vídeo. Por enquanto é isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.